Muito bem, vamos ter uma aula muito divertida com Jojo no Kimyo-na-bo-ken, ou as aventuras bizarras de Jojo, ou Jojo, tá? Agora fica nessa, né? Tá? Kimyo, Kimyo é bizarrice, né? Kimyo-na-bo-ken, tá qualificando as aventuras, né? Porque bo-ken é uma aventura através da partícula na. Vocês reparem que a partícula na, ela vai juntar alguns adjetivos do tipo na, que a gente chama, como é o caso de Kimyo, né? Vai juntar com o substantivo, mas é uma partícula que também tem outras funções para juntar substantivos também, né? Que não são adjetivos, substantivos a outras estruturas. Então fiquem de olho nesse Na, porque ele é uma cola em muitas situações gramaticais, tá? Fiquem com isso na cabeça, tá? Jojo no Kimyo-na-bo-ken, temporada número 1, episódio número 1. A gente vai começar a partir de 6 minutos e 20 segundos. Vamos comigo! Começa com a narração. Olha só, lembra que eu falo de algumas estruturas que são comuns em narração? Uma formalidade jornalística? A falta de humor no texto da narração? Porque ele não tá ali, ele não é um personagem, né? Muitas vezes o narrador não é um personagem, ele tá ali só para passar informação. E é isso que ele vai fazer aqui, né? Narração, logo no começo, tá aqui a partir de 6 e 20, tá? Já tem o início ali, mas aqui vem o narrador, né? Narration, que é narração, em japonês, vem do inglês. E ele diz o seguinte... Frase zoa, né? Vamos por partes. Kono-monogatari-wa, tá? Monogatari significa história, história. Kono, a gente já sabe, significa este ou esta, né? Esta história, tá? Lembrando que kono sempre vai pedir um substantivo depois, né? Kono-monogatari nunca vai se acoplar a uma partícula, né? Kono-wa, kono-ni, kono-ga não existe. O kono, ele vai sempre pedir uma palavra depois, para indicar este alguma coisa. Kono-kamengai-da-buraku. Este kamenhaider-black. Tá, precisa de uma palavra depois. Para você falar sobre isto, isso, né? Isso aí, isso é tal coisa, coisa, você vai usar sempre a outra família. Kore, sore e are, tá? Aí sim, kore-wa, are-wa, sore-wa, tá? Kono, sono e ano, sempre conectados a substantivos, tá? Tudo isso, wa, que é o tema da frase, o que que tem, né? Né? Kono-monogatari, né? Essa história, esta história, o que? Nazo-no Ishikamen-ni Matsuaru. Tá? Vamos até aqui, porque depois vai ter relação entre isso e o que vem depois, tá? Nazo-no Ishikamen-ni Matsuaru, significa mistério, ishi, significa pedra, né? Ishi, ishi-kamen, kamen, de kamen-raida, né? Máscara, tá? Máscara de pedra, tá? Ni Matsuaru. Matsuaru é um verbo que significa que tem a ver, que gira em torno. Então, nazo-no Ishikamen-ni Matsuaru, significa, gira em torno da máscara de pedra misteriosa, tá? Aqui a partícula no, tá relacionando mistério, nazo, com Ishikamen, então tá qualificando, né? É uma máscara de pedra do mistério, portanto, misteriosa, tá? Ni Matsuaru, que gira em torno disso. Essa frase, esse verbo, vai encostar na próxima ideia. Futari no shonen, quer dizer, dois jovens, garotos, tá? Futari, quer dizer, duas pessoas. E shonen, significa meninos, né? Shonen-mangá, por exemplo, né? Mangá para garotos, tá? Então, são meninos, garotos, são dois garotos, tá? O no, de novo, relacionando essas duas ideias. Dois garotos, tá? Para a gente não ter segredo. Em japonês é daqueles casos que tem bastante texto, em português é só dois meninos, a tradução, tá? E o que acontece aqui? Quando um verbo, eu falo bastante disso também, né? Quando um verbo, ele encosta num substantivo, ele qualifica esse substantivo, né? Então, essa frase toda aqui, Nazo no Ishikami ni Matsuaru, é... Futari no shonen, tá? Quer dizer, gira em torno da máscara misteriosa. Quando isso encosta em Futari no shonen, Tá falando que... Deixa eu bolar a tradução aqui na minha cabeça, né? Nazo no Ishikami ni Matsuaru Futari no shonen. Quer dizer, os dois jovens que... Que giram... Que ainda tem um no. Então, Futari no shonen no tsuki na unmei. Ou ou boken dandear. A frase, ela vai continuando, a gente tem que seguir para conseguir fazer a tradução. Não vou conseguir fazer a tradução inteira no meio da frase. Então, tá falando da história, né? Essa... Vamos para o final, né? Konu monogatari wa, quer dizer, essa história é aqui o dearo, né? É o des de um jeito formal. Lembra que eu falei em outras aulas que des, né? Quando tem essa formalidade da narração, ele é substituído por dearo. No mesmo sentido de afirmar coisas, mas não tem a emoção que des passa, né? Des passa uma coisa educadinha e tal. Aqui não, é só informação. Alguma coisa, dearo. É isso, tá? Então, essa história é um boken tan, tá? Esse tan significa conto e boken, como a gente já viu no título, é aventuras, né? Contos de aventuras que perseguem o destino. E aqui o destino está qualificado. Aqui um adjetivo do tipo na, né? Esse tsuki. Tsuki é um... Tsuki é tipo um infortúnio, é alguma coisa adversa, tá? Um destino adverso dos dois jovens que gira em torno da máscara misteriosa. Aí a gente consegue fazer um comboio de ideias, tá? O japonês precisa pensar. Para a gente pensar em japonês, você tem que pensar num comboio mesmo. Uma coisa ligada na outra que vai dando sentido. Então, o que eu deveria ter feito aqui é ter começado a partir do wa. Eu ir direto para o final, como eu fiz agora. Dearo. Afirmou. E a gente vim de trás para frente construindo a narrativa. Vamos lá. Bo kentan é um conto de aventuras, tá? Aqui, ó, verbo, de novo, verbo tocando substantivo. Esse substantivo vai ser qualificado pela ideia que vem para trás aqui, tá? Ou significa perseguir. Então, é um conto de aventuras que persegue o quê? Aí tem o objeto. Persegue o quê? Cadê o objeto? Aqui temos a partícula O para fazer esse anel com o que vem antes. Persegue o quê? Un-mei. Esse, né? Un-mei aqui, né? O destino. O destino qualificado. Não é qualquer destino. É um su-ki. Su-ki na un-mei. É um destino... Como é que eu falei? É um... Traz um infortúnio. É um destino... Como é que é? Adverso. Traz essa ideia, né? É um destino adverso. É... Dos... Dois jovens... Que... Isso gira em torno, né? Ni-ma-tsu-aru. Que gira em torno da máscara de pedra misteriosa. Tá? Fazendo uma tradução aqui, agora pra vocês, né? Baseado nisso tudo. Essa história... São contos aventurescos que perseguem o destino... É... O destino... Eu tô sempre esquecendo a tradução disso, né? Su-ki. É infortúnio. Infortunado. Adverso. Né? Os infortunos. Uma coisa meio negativa, né? O destino desaventurados de dois jovens que giram em torno da máscara de pedra misteriosa. Tá? É... A gente pode até aqui, ó... Analisar um pouco mais a fundo. É... Essa história gira em torno da máscara de pedra misteriosa. Aí sim, que... Aqui, ó... Tá tocando o substantivo que é tudo isso, né? Então, o que tá aqui. Que é... Aí vem o verbo. Que é... E aí vai trazer tudo que eu falei antes. Contos aventurescos que perseguem o destino desafortunado, sem sorte. Os infortunios do destino de dois jovens. Aí fica legal. Deu pra entender? Tá? De novo. Pensar em japonês e traduzir isso pro português ao mesmo tempo nem sempre é tarefa fácil. A gente precisa quebrar a cabeça e chegando na tradução correta. Entender em japonês é uma coisa. Né? Você lê isso aqui, você entende em japonês. Agora, trazer isso pra uma frase legal pro português exige aí um quebra-cabeça. É o que eu tô tentando fazer junto com vocês. Então, essa história, né? A partícula Uá, que determina o que vem antes. É o assunto. É o assunto. É, gira em torno da máscara de pedra misteriosa, que é, que são contos aventureiros que perseguem o destino desafortunado de dois jovens. Ok? Eu acho que agora deu pra entender, tá? Muita complexidade em tudo isso, hein? Espero que tenha dado pra entender. Ouçam essa narração sempre, porque tem muita coisa legal de japonês pra gente aprender com ela. Netflix traduziu como... Esta é a história de dois jovens cujas vidas são mudadas por uma máscara e das aventuras que mudaram seus destinos. Né? Você vê que tá confuso, um texto meio confuso assim, e tá um pouco diferente do original, tá? Não tem, por exemplo, máscara de pedra, que é um elemento essencial que aparece aqui, inclusive pra história, tá? Então, ó, no original é sempre melhor. É o lema aqui deste canal. Vamos seguir. Dai Ichiwa. Shinryakusha Dio. Tá? É Dai Ichiwa. Quer dizer primeiro episódio, tá? Ichiwa, episódio 1. O Dai, ele enumera. Tá? Dai Ichiwa. Episódio de número 1. Tá? Shinryakusha. Significa invasor. Né? É muito uma palavra usada em Tokusato também, né? Uchūkara no Shinryakusha. Né? Os invasores do espaço. E aqui o nome do personagem Dio, tá? Cuidado porque esse som em japonês é Di. Di. Tá? Como pronuncia em algumas palavras, alguns regionalismos do Brasil usam isso, né? Di. Já é Didia. Di. Tá? É esse Di. Não é Di. A gente adapta pra nossa fonética, vira Dio. Tá tudo bem, porque na dublagem, principalmente, é legal ouvir, é nostálgico. Mas no original é Di. Dio. Tá? Shinryakusha Dio. Tá muito bem traduzido. Dio, o invasor. Aí fala... Daredaro. Quem será? Né? Ah, tá. Mas aqui, porque eu não tô com o vídeo na minha frente. Daredaro. Quem é você? Me soa um pouco estranho, né? Porque Daredaro, geralmente a gente fala... Quem será, né? Aqui é interessante você aprender... Daro. Tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Jojo, ele é uma obra que é muito mais caricata. Ela não tem tanto conversas que o autor faz questão que pareçam conversas reais. Tá dentro do drama. Tá dentro do ser dramático. Uma linguagem bem caricata. Então, eles se comunicam de um jeito que as pessoas do mundo real não se comunicam. Tá? Aqui é legal a gente aprender estruturas. Aprender vocabulário. E aprender a entender esse tipo de linguagem dramática que é muito usada em alguns animes, né? Então, isso é legal. Você tem em mente. Tá? Eu sempre vou deixar claro pra vocês quando é uma linguagem que você pode usar perfeitamente no dia a dia. E quando não. É uma linguagem mais do drama. A gente tem linguagem aqui, né? Coisas dubladas. Aventuras e filmes. Muita coisa. A gente não fala do jeito que eles falam lá. E no japonês é a mesma coisa. Então, acontece isso, né? A primeira cena. O Jojo tá na mansão dele. Ele é super rico. E daí chega o forasteiro, que é o Dio. Chegando aí. Dare, darô. Quem será? Tá? Dare. Significa quem? Esse darô é o des afirmando da forma convidativa que a gente chama, né? Que ele puxa o resto pra concordar ou não com ele. Quem será? Quem será? Dare, darô. Tá? Tem essa função. Quem é você? Acho que aqui tá bem resolvido. Aí, continuando. Ah! Kimi wa dioburando dane. Né? Dioburando dane. Ah! Surpresa. Kimi wa. Já começa uma coisa que não é muito mundo real. Com esse Kimi. Né? Não se fala muito isso no mundo real. Isso é esquisito. Mesmo entre pessoas da mesma idade. Mas no drama fica legal. Kimi significa você. Kimi wa dioburando dane. E aqui ele já mostra que meio que ele já esperava, né? Você é o diobrando, não é? Né, dane? Ele tá afirmando e buscando a concordância. É o diobrando, não é? Tá bem adaptado. Tá? Vamos seguir. Sou yu kimi wa. Jonathan Joe Star. Tá? Sou yu. É uma palavra que significa desse tipo. Tá? Alguma coisa. Sou yu koto. Né? Uma coisa desse tipo. Sou yu kimi. Tá? Quer dizer, você desse tipo aí, ó. Né? Sou yu kimi wa. Jonathan Joe Star. Tá? Já mostra um humor dramático aqui, né? Sou yu. Ele fala, sou yu kimi. Também não é uma coisa que se fala no mundo real. Mas no drama você entende exatamente, né? Porque tá lá o Jojo todo riquinho. Todo lá na casinha dele, na mansão dele. E aí chega o diobrando mal encarado e fala, sou yu kimi. Quer dizer, você desse tipo, né? Sou yu. Né? Tudo isso. Waa? Jonathan Joe Star. Né? É o Jonathan Joe Star. Tá? E você é o Jonathan Joe Star. Sabe como? Tem coisas que é muito difícil você jogar pra uma legenda, né? Esse sou yu kimi wa. Sou yu kimi wa. Já é antipático. Né? Você falar isso pra alguém é muito antipático. Não se fala, né? Mas traz um humor. Traz personalidade pro personagem. Isso se perde na tradução. Tem que saber japonês pra conseguir saborear esse texto direto da fonte. Esse é o nosso grande objetivo. Muda muito a experiência. Vamos lá. Aí ele fala, né? Todo sorridente. Mina, jojo te yonderu yo. Mina, jojo te yonderu yo. Tá? Mina, quer dizer, todos. Né? Jojo. A gente aprendeu que é jojo e não jojo. Tá? Jojo te. O te, ele indica o que vem antes. Né? A gente fala bastante disso. Aparece muito isso de um jeito informal. Né? O te, ele indica como uma citação, às vezes, o que vem antes. Né? Jojo. Né? Tipo um assim, ó. Né? Eles me chamam assim, ó. Jojo. Tá? Jojo te yonderu yo. Ele faz a ponte disso pro verbo yonderu. Yonderu. Me chamam. Tá? Aqui é o verbo yobu. Só pra a gente vir rapidinho com gramática aqui. Verbo yobu. Chamar na forma teiru. Yonderu. Que pode ser tanto uma ação em curso, estar chamando, ou pode ser o estado de alguma coisa. Né? As pessoas fazem desse jeito. Elas me chamam assim. É uma coisa constante. O estado de onde eu moro é que quando falam de mim, falam jojo. Então, o estado vigente que as pessoas se referem a mim é de falar jojo. Então, eles usam aqui a forma teiru. Tá? Ela serve pra isso. Tá? Todo mundo me chama de jojo. Tá? O te aqui é muito importante porque faz essa ponte. Indica a citação com o verbo. Tá? Todos aqui me chamam assim, ó. Jojo. Tá? Sendo bem literal. Todos me chamam de jojo. Tá? Bem traduzido. Kore kara yoroshiku. Tá? E ele fala de um jeito informal. Muito prazer, né? Kore kara. Ó o kore kara de novo, né? Na aula de Evangelion aparece também, né? Kore kara. Quer dizer, a partir daqui. Né? A partir daqui, alguma coisa. E yoroshiku, que é a abreviação do nosso querido yoroshiku onegai shimasu. Tá? Você aí, aluninho de japonês que assiste muito anime, cuidado. Vai conhecer um japonês, seja lá ele da sua idade, seja lá uma pessoa mais velha. Não fale como o jojo tá falando aqui. Kore kara yoroshiku. Vai soar karikato e vai soar um pouco mal educado. Não se preocupe com a má educação, porque o japonês não vai te julgar por isso. Ele sabe que você tá aprendendo. Mas fale o certo, né? Yoroshiku onegai shimasu. Né? Do jeito polido, quer dizer a mesma coisa. Muito prazer. Conto com você. No sentido de daqui pra frente, vamos, né? Desenvolver a nossa amizade, né? Tem tudo isso. É bonita essa palavra, tá? Aqui de um jeito informal, de um jeito mais coloquial, só yoroshiku. Kore kara yoroshiku. Conto com você daqui pra frente. Prazer, muito prazer. Legenda tá de boa. Aí vem o cachorro, que chama Dani. Dani! E chama o cachorro. Aqui é escrito em katakana. Aí ele fala pro Dio, que vai apresentar o cachorro, né? Shoukai suru yo. Dani tenda. Esse tenda é da hora pra gente aprender algumas coisas a mais de oralidade, tá? Shoukai suru significa apresentar. Tá? Como a língua japonesa, o contexto importa muito, você sabe pelo contexto que ele vai apresentar para o Dio. Se você tivesse me dado o texto puro, eu não tivesse visto o episódio, Shoukai suru yo. Não sabe direito o que, pra quem, né? Você vendo ali, vou apresentar o cachorro para ele, né? A gente traduziria isso como deixa eu te apresentar, né? Vou te apresentar. Com ênfase aqui, porque a partícula yo traz ênfase à frase. Shoukai suru yo. Vou te apresentar. Dani tenda. Se chama Dani, tá? Aqui é o te, de novo, que indica o que vem antes, como uma citação. Assim, ó, dois pontos. Dani. E esse んだ é uma contração de yū no desu, tá? Tudo isso na linguagem oral, tá? Então, vamos lá. Se eu fosse falar na linguagem formal, seria to yū no desu, tá? Em outras aulas, eu falei que o un, ele substitui o no. Mas aqui, ele tá substituindo o yū no desu, tá? É como é uma oralidade, ela sai mais fácil, sai embolado. E isso foi com o tempo se tornando tudo um un. A mesma letra un substitui só o no em outras situações. E isso é um jeito canônico de escrever, né? Escrever desse jeito. Tem as regras pra escrita baseada na oralidade. É o que ele tá falando aqui, né? To yū no desu, tá? O no desu afirma. O to yū significa fala desse jeito. E o que vem antes é a citação. Dani, tá? Então, o te é a mesma coisa que o to, se fosse numa linguagem mais formal. O yū tá contraído dentro do un, junto com o no. E o desu é o da, né? Então, daniten-da. Quer dizer, se fala, é falado, assim. Ó, dani. Tá? Fazendo a tradução super literal. Tá? Na prática é, se chama dani. Ele se chama dani. Vou apresentá-lo. Este é o dani. Tá? A tradução aqui não tem muito segredo. Aqui, o objetivo é você entender certos aspectos da língua japonesa, principalmente relacionados à oralidade. Tá? A tradução aqui importa muito pouco. Não tem muito pra onde fugir. Boku no ai-ken de ne. Né? Boku no, quer dizer, meu. Meu, particular no, junto com boku, ou atashi, ou ore, palavras que querem dizer eu, traz uma ideia de posse, né? Meu. Meu o quê? Ai-ken. Ai-ken. Esse kanji, muita gente já conhece. É um kanji favorito aí, o pessoal tatuar no mundo inteiro significa amor, tá? E ken é uma leitura chinesa pra esse kanji, que também pode ser lido como inu. Inu, que é cachorro em japonês, tá? Cachorro em japonês é inu. Aqui, como ele tá combinado, formando uma palavra maior, tem a leitura chinesa do ideograma, que é lida como ken, tá? Ai-ken. Significa o meu querido cãozinho, tá? É só combinar essas ideias de amor com cachorro. Meu cãozinho amado, tá? Aqui, dene, dando uma continuidade à frase, tá? A partícula de, ela dá um respiro à frase. Por mais que você pare de falar, né? Ah, boku no ai-ken, dene, é o meu cachorro querido e tal, sabe? Você tá no meio da frase. Em português a gente não faz muito isso, em japonês é bem comum. E tem a partícula ne aqui também amaciando e dando simpatia à frase, tá? Boku no ai-ken, dene, ele é meu cachorro querido, meu cachorro amado. A legenda traduziu isso pra, é meu companheirão. Aqui tem, podia colocar, é meu cachorro, é meu querido cachorro, é meu amado cachorro. Já que o Jojo, ele é um rico e é todo cheio de boas maneiras e tal, poderia ter uma linguagem mais empolada, né? Ele é meu querido companheiro, ele é meu querido cãozinho, tá? Acho que a legenda poderia ir pra esse lado também. E aí ele, o Jojo já avisa. Shimpai na iyo, keshite, shito akamanai kara. Não se preocupe, né? Shimpai. Shimpai é preocupação, esses dois cantinhos. Preocupação. Nai é não tem, tá? Então não tem preocupação. Shimpai na iyo. E afirmando com ênfase, né? Não se preocupe, não tenha preocupação. Aqui não tem o imperativo, mas é o jeito que eles falam. Shimpai na iyo. É o nosso, equivale ao nosso. Não se preocupe, fique tranquilo, não tenha preocupação. Keshite. Keshite significa jamais. Shito akamanai kara. Tá? Porque ele não morde pessoas, tá? Aqui a gente tem o kara, que quando tem essa estrutura, kara, e o que vem antes é um substantivo, normalmente a gente entende isso como a partir de. Mas quando antes disso via um verbo, e aqui é um verbo, né? Que é kamanai. Vem do verbo kamu, que significa morder. Tá? Tá na negativa informal, né? Ka-ma-nai. Quer dizer, kamanai. Quer dizer, não morder. Tá? Não morde. Tá? É um verbo, então a estrutura kara, ela traz uma ideia de causa. O que vem antes disso é o porquê de alguma coisa. Tá? Então fica tranquilo, né? Não se preocupe. Ele nunca, ele jamais, porque jamais, shito akamanai. Quer dizer, shito akamanai. Ele não morde pessoas, tá? Shito akamanai. Pessoas, ele não morde, tá? O A aqui tá dando uma ênfase pra shito, que quer dizer pessoa, tá? O que vem antes de kara é o motivo, tá? Motivo pra alguma coisa. Por quê, né? Porque ele jamais morde pessoas. Shito akamanai kara. Porque ele não morde pessoas, tá? Dá pra entender essa ideia invertida do sentido em relação ao português, tá? Shintai na iyo. Keshite shito akamanai kara. Né? Não se preocupe, porque ele nunca morde pessoas, tá? E aqui na legenda oficial da Netflix, eles colocaram como não se preocupe, ele nunca morderia uma pessoa. Eu tiraria esse morderia, eu colocaria ele nunca... Não, tá, pra colocar o nunca morderia até que faz sentido. Poderia colocar, ele não morde pessoas, né? Ele não morde pessoas. Porque ele que tá falando, quando a gente fala em português, né? Não, ele não morde. Tá atrás dessa ideia que isso não vai acontecer. Ele é decidido. Eu sei que ele não faz esse tipo de coisa. Então não precisa trazer o Keshite. Mas aqui só pensando junto com vocês em relação à adaptação. Tá legal a adaptação da legenda, sim, tá? E aqui já encerrou. O outro foi mais... O evangelho foi mais cumprido. Então aqui a gente encerra a aula com essa frase do cachorro que ele jamais morderia uma pessoa, tá? Essa aula mais curta dá pra ter um respiro. São estruturas mais simples, tá? Essas duas aulas de hoje eu acho que tiveram estruturas mais simples pra gente entender. É uma aula boa pra quem tá começando a aprender japonês. Depois foca nos pontos onde vocês entenderam menos, onde a coisa é mais complicada. Tem frases um pouco mais longas que você tem que formar aquele comboio mental que eu falei pra encaixar as ideias. Mas foca nelas, repetição, usem o áudio, né? Assistam o trecho do episódio pra vocês fixarem o áudio também pro cérebro conseguir ir entendendo naturalmente as palavras. E é isso aí. Vamos responder algumas perguntinhas. Vamos lá. Alguns comentários de vocês. Manda bala. Rafael-san. Que por acaso a pessoa que comenta também é Rafael. A forma de falar já demonstra como o Dio é. Sim, 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 sim. Isso é muito legal. É um ponto que eu quero muito que vocês entendam. A gente entender as coisas em japonês traz uma camada extra de arte. Você tem contato com mais arte. A arte mais pura, que é do autor. O Dio fala de algum jeito, você já desenvolve uma simpatia ou uma antipatia por ele. E isso acaba se perdendo nas traduções. Principalmente nas traduções que são via tradução do inglês. A tradução fica muito mais medíocre, né? Mais média em relação ao que é o original. Com certeza. Hi. Ishi. Também se pronuncia ishi quando aparece sozinho. Aqui, voltando para a lozinha aqui, tem uma outra pronúncia. Quando aparece sozinho é ishi. Pedra. Iskamen. Aqui, no caso, mantém. Porque como não é uma... Se você procurar no dicionário, você não vai encontrar ishikamen. É uma construção do autor. É uma máscara de pedra. Então, você junta. Tem a leitura japonesa da palavra que é ishi. Pedra em japonês é ishi. Quando ele aparece sozinho, por ser uma palavra japonesa, continua ishi. Se aparecer junto com outras, outros kanjis, a gente tem a leitura de seki, tá? Para ishi. Mas não vou confundir vocês. Não precisa aprender todas as leituras de uma vez de um mesmo kanji. Quando ele está sozinho é ishi. Pedra em japonês é ishi. Com esse kanji é isso que vocês têm que saber. Por enquanto, ok? Vai. Tem mais coisas aí? Hai. Se alguém, por acaso, dizer... Kore kara, né? Aqui tem um errinho de digitação. Kore kara yoroshiko negaishimasu. Seria algo meio polido? Não, é polido. Mas é polido num nível super simpático. Uma frase que vão gostar de ouvir. Kore kara yoroshiko negaishimasu. Daqui pra frente, conto com você. Daqui pra frente, muito prazer. Traz essa ideia de conto com você. Eu acho muito bonito isso. Que também é algo que só entender do japonês, que a gente entende que yoroshiko traz essa ideia de contar com o outro, né? O muito prazer, ele derruba isso. A gente não entende o que tem por trás, né? Kore kara yoroshiko negaishimasu. Kore kara yoroshiko negaishimasu, né? Kore kara yoroshiko negaishimasu significa por favor. E o yoroshiko traz essa ideia de eu conto com você. Quer dizer, eu conto com você nessa amizade que está se formando entre nós. Obviamente, isso é corriqueiro. As pessoas falam, kore kara yoroshiko negaishimasu. Mas eu acho bonito ter isso institucionalizado. Porque traz um respeito mútuo, uma ideia muito legal de contar sozinho. Não fazemos nada. A gente precisa do outro pra viver em sociedade. Enfim, a filosofia por trás que eu acho bonita. Aqui, Marcos. Esse kara é o mesmo que da kara, só que com o da na frente exatamente, Marcos. O da, quando um verbo... Rapidinho, tá? Pra gente encerrar. Quando vem um verbo mais kara, ele não precisa de nada. O verbo se conecta diretamente com kara e aí vai dar a entender que o que vem antes é o porquê do negócio, né? Um verbo ou um adjetivo do tipo i. É porque... Sei lá. Por que você gosta do vermelho? Ah, porque ele é vermelho. Né? Akai, kara. Né? Akai é um adjetivo do tipo i. Um posto no kara não precisa de nada entre eles pra se conectar. Né? Porque é vermelho. Tá? Agora, quando for um substantivo, né? Ou um adjetivo do tipo na, você precisa do da pra fazer só ligação. Tá? O na tem esse papel em outros contextos. Em japonês tem essas partículas que você precisa pra te auxiliar quando é um substantivo ou um adjetivo do tipo na se ligando em algumas coisas. Tá? Você vai precisar de uma muleta. Tá? No caso aqui é o da, que junta com o kara. O kara é, portanto, um substantivo, né? Por exemplo, senchi. Muito comum, né? Em anime, tukusatsu. Senchi, que é guerreiro. Senchi da kara. Né? Por que é ou sou um guerreiro? Né? Por que você faz isso? Você arrisca tanto? Senchi da kara. Não existiria senchi kara, né? Senchi da kara. Porque é um substantivo, tá? Uma questãozinha gramatical só. Mas o sentido de kara, nesses casos, é o mesmo, né? Dá a ideia de um porquê. Tá? De um porquê. Tá? Cuidado só pra não confundir com o a partir de. Mas aí o contexto vai deixar claro, né? Quando é a partir de tal lugar, né? São Paulo kara. Né? A partir de São Paulo. E quando é um kara que é de porquê. Senchi da kara. Né? A partir de um guerreiro. O contexto deixaria claro também, se fosse assim. Tá? Entendam que contexto na língua japonesa importa bastante. Tá? E tem esse ajuste gramatical. Muito obrigado pela aula. Estou há um tempo sem estudar. E o canal tem sido uma das formas de eu continuar mantendo o meu aprendizado. Rafael Rocha aqui fez esse comentário. Muito obrigado, Rafael. Que bom. Tá dando pra entender? Lembra, gente. O que importa é você entender um pouco mais do que antes. Não fique desesperado por não entender tudo. Porque até aqui a gente vai, né? Explicando coisas de vários níveis da língua japonesa. E pra você estudar e aprender de verdade, precisa de um método. A gente tem esse método. Em breve a gente vai falar mais coisas sobre isso. Mas aqui é a gente aprendendo devagarinho e junto. Tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Luiz Vieira. Passar do horário é bom. Mais aula pra gente. Que bom. Que bom que vocês gostam. Às vezes eu fico preocupado, tá dando horário, muita informação. Será que o pessoal não vai curtir tanta informação assim? Então que bom que você, Luiz, pelo menos, tá falando pra mim que não. Que tão curtindo. Chegamos ao final da aula com Jojo. As bizarras aventuras de Jojo. É um anime muito legal que tem na Netflix. Revejam várias vezes esse trecho do episódio pra vocês fixarem as estruturas aqui. Tem muita coisa legal que dá pra aprender. Muita coisa do básico que a gente consegue entender de língua japonesa. Tá bom? Espero que você tenha curtido mais essa aula. Até a próxima. Janete.